Olá, hoje é a apresentação do Ministério da Celeridade Pública tocante do STAPS Survey com a Oracina 2023, que é o tema de saúde. Eu acho que o resultado está um pouco chocante. Agora, eu vou ver que quase 80% da nossa comunidade eu vou considerar como sobrepeso e quase a metade que tem obesidade, por exemplo. Pressão alta está algo que eu vou ver com a minha vida, mas é algo que está mais preocupante que eu sei estar com a minha vida. Eu tenho pressão alta como se beber remédio, como se beber remédio, não se siga beber remédio. Eu sou minha também com o consumo de álcool. Eu tenho pressão alta aqui, para o uso de tabaco, de cigarros, etc. Isso é um pouco menos, apesar de que está alarmante para o nosso jovem. Depois, uma pressão de pressão com poucos dados, que é importante para nós, para os pacientes que trazem o manejo, para a traje de bancada, onde a área é. Eu quero agradecer para a Pan-American Health Organization e a World Health Organization, que ajuda a nós para fazer a survey aqui, para nós procurar a informação aqui, e a base disso aqui nos trazem o manejo. Como eu disse, isso aqui também é um baseline, então, um noel-meitem, então, onde nós estamos para ovo, e nós estamos trabalhando já cá, e para diferentes projetos de prevenção, mas nós estamos trabalhando aqui, para nós podermos lograr para o seguinte step survey, que a cifra aqui começa a baixa. É importante para nós cada um tomar renda de nossa saúde, para sobre, se de trempando não tomar renda de nossa saúde, na grande, não está garantizado, e há um problema com nossa saúde, e isso é isso que nós temos que evitar. Se nós queremos uma boa qualidade de vida, é começar a ter uma forma de vida, saudável. É muito bonito, sim, para a escuta do diretor de pago, aqui na Ana, com a elogia, tanto o equipe do ministro Dagi, ou de Berdes, em vida pública, mas também o ministro Rocha Chong, que está encarregado com a saúde social, e, em caso específico aqui, saúde mental, para o dinamismo, a paixão com a gente, o drive com a gente, e a determinação, para nós chegarmos a solução, para o tema aqui. Tanto o ministro, o seu conselheiro, mas também os departamentos, que não estão aqui na Ana, e o governo mais. Isso é algo mais bonito, porque eu tenho muito segura, os dados aqui, com a gente dedicada, profissionalmente preparada, nos pode chegar, o piloto de lucha, para nós ter uma melhor saúde, e uma melhor qualidade de vida para a gente.